É Eguaduro, Goiadeiro, Redulo, estrigo, calcula, rédea, leva pra fora, o menino senta Ele sabe da responsabilidade e do compromisso, vai pra fora, Leandro É igual a Fera Mineira, tropa da TJ, é Eguadura Tampulo, estacado, Goiadeiro, raça, espora, traz pra cá É Guaduro, Fera Mineira, tropa da TJ É, tá aí Fera Mineira, mais um animal de genética E tá aí o atual campeão de olaria Uma ponta pro ladeiro, uma ponta difícil de ser montada ao cavalo Chega a nota 86.75 Uma das maiores do rodeio, gente Isso é um trabalho de genética Isso é TJ Rodeus, fazendo um trabalho ímpar Parabéns, Rayane Parabéns, Isabela Parabéns, seu Juscelino Amaral